Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O tema do vídeo de hoje é o vídeo de produtos terminados Eu ontem já tinha tentado gravar este vídeo Mas como estão a decorrer obras aqui na rua Foi realmente impossível Por isso hoje dia 5 de outubro Resolvi trazer, eu espero mesmo muito que vocês gostem Se vocês gostam deste tipo de conteúdo Já sabem o que tem que fazer Fazer um gosto, subscrever ao canal Ativar o sininho das notificações Que é sempre bastante importante Para não perderem nada aqui no canal Poderão também seguir-me em tempo real No meu Instagram, o meu nome do utilizador é Anabella Pilar Por lá que eu partilho muitas coisas do meu dia a dia convosco Por isso sigam-me por lá Tenho aqui este saquinho do pingo doce Está quase cheio De produtos terminados O bem produtinho de que eu vos vou falar São estas toalhitas desmarquilhantes de água mistolar Trazem 25 cada pequezinho E vêm em dois E os dois custam um euro e meio Elas fazem muito bem o seu trabalho Eu adoro Enriquecidas com água de rosas E dermatologicamente testadas E limpam a nossa pele muito bem Tive agora um gel de limpeza facial da Siam Este gel é para pele normal e mista E diz aqui que ele limpa e defitaliza a pele Para uma limpeza eficaz No rosto Traz 150 ml Tem um prazo de validade De um ano É normalmente Limpo todos os dias de manhã e à noite A minha pele Por isso ele vai-se num instantinho Além de nós ficarmos com uma pele fresca e radiante A qualidade por isso é fantástica Porque ele custa um euro e pouco Não muito mais do que isso O terceiro produto que eu acabei E que eu adoro 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 É um creme de rosto e corpo De aloe vera Das Canárias Hidrato e suívio à pele Tem 300 ml Ele tem um cheirinho fantástico Eu acabo este produto muito rápido E continuando Da Siam Porque eu adoro os produtos da Siam Porque tem uma relação Qualidade de espreito Excelente Foi este Aftersun Que me surpreendeu E bastante Pela positiva Eu quando vinha da praia Tomava o meu banho E depois Colocava este Aftersun É em gel Também é da aloe vera Diz que tem uma hidratação 24 horas Refrescante E não é gorduroso Tem 250 ml E a validade É de 12 meses Com a marca Siam Temos aqui este gel de banho De coco Que eu adoro Tem extratos naturais 18 meses de validade 750 ml Ele tem um cheirinho Ele tem um cheirinho Ele tem um cheirinho Absolutamente fantástico E não tenho mais nada a dizer Quando nós o Espalhamos o nosso corpo Sentimos O cheirinho Super agradável Deste produto Terminei também Este sabonete de mãos Líquido É de amêndoa Tem 500 ml Também é da marca Siam Tem um cheirinho Fantástico Este aqui tem 6 meses É um produto É um produto que não é Nada caro E eu recomendo Imenso também O produtinho Que eu estou mesmo a terminar E queria falar-vos dele É este creme de mãos De viagem Mas eu utilizo Todos os dias Ou quase todos os dias Quando eu me lembro Para andar com ele na capiteira Este é de fragrância De lavanda Ele também tem Nesta versão Que eu acho que é melhor De leite de amêndoas Porque este leite de amêndoas Eu ainda não o terminei Mas eu o adoro Muito, muito Porque Tem um cheirinho Mais ativo Do que este de lavanda Tem um prazo Ambos Ambos Tem um prazo De 12 meses Mais deste De leite de amêndoas Mas este De lavanda Não fica atrás Apesar do cheirinho Dele não ser Tão intenso Como o do leite de amêndoas O produtinho Que está mesmo A acabar É este Leite de limpeza Da Cian Para todos os tipos De pele Limpa e nutre Em profundidade E cuida Com flor de lótus E seda Tem 250 ml Estou aqui a ver O prazo de validade Dele Não diz Mas este Deve ser Para aí Um ano O produto De Produtinho Da Cian Esta vez É um creme facial E eu adoro Este produto Vou comprar mais Ele ainda Não está Totalmente Terminado Este é um creme Solar Tem proteção Solar 30 E é feito Antibrilho Para uma pele Suave Eu adoro Tem 12 meses De validade Traz 50 ml Eu recomendo Imenso Eu utilizo Todos os dias De manhã Temos aqui O penúltimo Produto Da Cian Para vocês Verem que eu adoro A marca Cian É este Creme De noite De gosto Eu adoro Também tem 12 meses Validade Tem 50 ml Ele é Fantástico Tem Q10 E Ele é Hilarónico Ácido Ácido Hilarónico E é Um creme De noite Como vocês Podem ver Vem assim Neste fresquinho De vidro A tampa é que é de plástico Temos aqui O último produto Do Lidl Este Elixir Da Dentalux 8 em 1 12 meses De prazo de validade Relação Qualidade De preço Fantástica 500 ml Não tem Álcool É ótimo Para mim Porque eu me utilizo Todos os dias De manhã À noite Este realmente É um Elixir Perfeito Para mim Diz que é ideal Para uso Diário Higiene Bocal Completa Com Fluor Que protege Contra as cáries Este é 8 em 1 É fantástico E é perfeito Para quem utiliza Todos os dias Manhã À noite Ou 3 vezes Por dia E tem Pródice Ele é realmente O Elixir Ideal Porque não tem Álcool É também Este gel de banho Que eu gosto Bastante Este aqui Não é Do Lidl Mas vende-se No Lidl E no Pingo Doce Este é Natural Honey É de Elixir De Aragão Azeite De Aragão Para um Banho De Exotismo Sensualidade E Mistério Eu gosto Imenso Dele Tem 650ml Também 12 meses Ai 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 De proximalidade Um Cheirinho Pentáculo Que eu já Acabei E que vocês Sabem Que eu amo E não Dispenso Todos os Dias Manhã À noite É a Minha Pasta De Dentes Da Sensodine Reparent Protect Que Eu estou Usando Neste Momento Isto Aqui É De Outra Pasta Que Eu Tinha Mas Eu Vim Trazer Para Vos Mostrar Tem 75ml É Ótima É Para Uma Reparação Diária Para Causa Da Sensibilidade Dentária Pequenas Falhas Na Dentina Uma Camada Dura Repara Repara Estas Falhas Que Nós Temos Na Dentina E Ajuda A Proteger Da Dor Isso Mesmo É Reparent Protect Outro Produtinho Que Este É Da Marca Do Pingo Doce E Que Eu Já Terminei Mas Eu Trouxe Aqui Para Vocês Verem São Estas Pastilhas Para A Prótese De Limpeza Vêm 32 Pastilhas Doce Diário Anti Placa Bacteriana Ação Branqueadora Refrescante E Vêm Nestas Sarquetas Individuais Para Maior Proteção Da Pastilha Vêm Em 4 Eu Como Tenho Duas Próteses Utilizo Uma Em Cada Prótese Coloco De Noite Para Elas Dormirem Durante A Noite E Depois De Manhã Tiro Lavo As Prótese E Coloco Um Prótese Que Eu Compro Stop By Stop É Estónico Suave Da Nivea Para Peles Secas E Sensíveis Tem 200ml Unifica Em Profundidade E Hidrata Com Óleos De Amêndoa Natural Hidra E Que É Ótimo Também Tem Prazo Validade 12ml Produtinho Que Eu Acabei É Esta Máscara De Fructis Da Garnier Esta De Papaya Dá Para 3 funções É Para Cabelo Estragado É Super Reparação É Uma Máscara Vegan Tem Fórmula 98% Biodegradável Testada Dermatologicamente Com Óleos Vegetais Sem Slicone Para Um Toque Natural Eu Adoro A Tem 390ml E O Seu Prazo Validado É De 12 Meses Eu Não Sei Exatamente O Preço Dela Sei Que Eles Para Além Desta Em Papaya Têm Outras Máscaras Outros Sabores Não Sei Que São Slices Mas Como Esta É Especificamente Para Cabelos Estragados É Que Eu Comprei Eu Gosto Muito Dela Ela Deixa Assim No Cabelo O Último Produtinho São Estas Toalhitas Da Dodote Que Eu Adoro São As Minhas Preferidas Que Eu Acabei Limpam E Hidratam A Pele Elas Vêm Assim Trazem 64 Toalhitas Aqui Tem Um Solinho Para Maior Proteção Das Toalhitas Para As Toalhitas Não Secarem Elas São Super Úmidas Para Além Que O Cheirinho É Fantástico Hoje Ficamos Por Aqui Eu Gosto Muito Trazer Este Tipo De Conteúdo Ao Canal Para Vos Mostrar Os Produtos Que Realmente Eu Já Terminei Eu Recomendo E Eu Gostei Mais Por Isto Espero Mesmo Que Goste Muito De Vocês Todos E Todas E Nós Vemos No Próximo Vídeo Beijinhos Tchau Tchau